Olá pessoal como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Dá aquele like, se inscreva aí no canal E aí pessoal do meu canal, como é que vocês estão galera? Estamos aqui mais um dia Comprei o spray preto fusco Vou pintar aqui o cano de escape, tá vendo? Marca de sandália, derretido e tal Aqui ó, com montagem já saiu aqui, com barro aqui Então vou pintar aqui e ficar bem legal Já tirei os parafusos aqui Já tirei Vou lixar aí E vou fazer a remoção do cano de escape Logo mais vocês vão ver como é que eu tirei o cano de escape Olha aí pessoal Já tirei o cano de escape aí, como vocês podem ver Já tirei o cano de escape Aí a tinta que eu vou usar, né? Preto fusco Tá vendo? Alto temperatura Tinta spray 600 graus Resistente Olha pra que serve ela Né? Olha aí como fica sem Cano de escape E o cano de escape tá onde? Tá aqui já Já lixei ele Já tá pronto pra Fazer a pintura Então vamos lá, né? Vamos Fazer a pintura Aproveitar e dar uma limpada aqui Como tá Então vamos fazer a pintura, né? Valeu, depois você vê como Olha aí pessoal como tá ficando Dei a primeira mão Né? Pra dar três Três mãos Vem dizendo as instruções e recomendações Olha como tá ficando Já dei a primeira mão Depois vou esperar um pouquinho Pra dar a segunda Esperar um pouquinho Pra dar a segunda É isso aí Então Olha aí pessoal Como ficou Pra vocês Acabei de pintar Ficou show, hein? Depois eu vou tirar essas fitas Olha aí pessoal Ficou show Olha o único cano de escape tá Então eu vou colocar ele Esse papel aí é que tá o nome Michelin que eu pintei de branco Pra não pintar por cima, né? Se não pintou ainda, né? Eu acho que nem pintou Se pintou tem nada a ver É isso aí galera Depois Eu filmo Eu filmo E Coloco O cano de escape Coloco o freezer Aí eu filmo pra ver como ficou Beleza? Valeu galera Olha aí pessoal Como tá ficando Olha aí pessoal Como tá ficando Olha aí pessoal Onde eu falto tirar Algum negócio do raio Tá protegendo Tá ficando bem legal E Depois eu vou colocar o freezer Fica show Fica legal Fica legal Deixa eu tirar esse aqui Fica show Outro lado Quero botar o freezer Fica legal Fica legal Fica legal Né? Né? Eu vou apagar a luz Aqui do Vai Do terraço Pra vocês verem como vai ficar Tá vendo? Bem escuro É bem refletivo Bom pessoal É isso né? É Dá um like aí Se inscreva aí no canal Diga o que Se gostou Se ficou legal Que precisa melhorar Então Tamo junto É nóis Valeu pessoal É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte Do melhor motel Linda e fogosa Fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal